Ah, tá bom. Com isso aqui, colocando mais isso aqui, acho que tá bem. Calculo que os cabos de Viselectra terminam em algum lugar por ali. Há uma central elétrica para a FOW do general Diravelo. Destrua ele e nós poderemos desligar a arma. Será um prazer. Boa sorte. Siga esses canos, Rico. Tchau. O que acontece quando esses canos acabarem, Dima? Destruir a central de comando desabilitará os mísseis que protegem Sima Leon. Será possível acessar a base e hackear o console de comando militar. Nada de canos. Mas tem barcos aqui. Tchau. 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 O que é esses canos, Hugo? O que é isso? 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 O que é isso?